E olha, a presidente da ACEAB, Associação Comercial Empresarial de Água Boa, Miriam Bernieri, em entrevista ao portal Notícias Interativa, revelou que este ano haverá mudanças no tradicional show de prêmios. É impressionante, esse show de prêmios foi uma política minha, foi construído uma ideia minha, no meu mandato anterior, lá atrás, e pegou, é um negócio que pegou mesmo. Então, nós estamos reestruturando, vendo a melhor forma, inclusive nós vamos lançar uma pesquisa online aí, e eu vou pedir para quem estiver ouvindo, para o pessoal da Interativa, está acessando e respondendo, o que você prefere? Carro? Você prefere dinheiro? Qual que é a sugestão dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, para melhorar ainda mais esse show de prêmios? Qual é a ideia que você pode dar para a gente, para deixar ainda esse show de prêmios mais quente, mais forte, sabe? Então, nós estamos estruturando com a nova diretoria, mas vai acontecer, eu tenho certeza. Bom, e onde é que o ouvinte que está nos acompanhando nesse momento pode dar a sua opinião? Nós vamos montar uma pesquisa, e eu vou contar com a Rádio Interativa, para divulgar isso com o site, para divulgar essa pesquisa, para os internautas poderem responder, para os participantes poderem responder. Além disso, nós vamos soltar nas redes sociais da própria Associação Comercial, e aí, depois disso, a gente faz uma capilação para poder... Opa, vamos aqui, os nossos ouvintes, os clientes, os nossos clientes do comércio em geral, preferem assim, então vamos fazer assim, vamos ouvir o nosso cliente. Bom, então, é você que está acompanhando essa entrevista, fique atento. Em breve, teremos novidades em relação ao show de prêmios, e você pode participar, você pode dar a ideia de como pode ser feito o novo show de prêmios, é isso? Perfeito, é isso mesmo. E eu vou contar com a participação de cada um que está ouvindo, que está assistindo, que está vendo, para realmente nos ajudar a escolher a melhor forma, o melhor prêmio, se vai ser mensal, se vai ser um prêmio no final, se vai... Enfim, como que você sugere isso? Vai trazer novidades aí, nós vamos pesquisar, vamos soltar a pesquisa e você vai responder.